E aí galera, beleza? Aqui é o Zap e hoje eu tô com o meu novo microfone, tomara que vocês gostem Esse novo microfone é pra testar um pouco mais, ficar um pouco mais à vontade de eu poder me mexer Porque o outro não podia mexer muito e eu ficava soltando aquele bafo que era chato Então, vamos lá, ó, hoje eu vou ensinar um plugin que é muito bom pra caralho Só que eu aconselho vocês a utilizar não muito, mas sim poucas vezes Que num caso, há um plugin chamado, deixa eu procurar ele aqui, é o Super Poção Vou falar em português, mas se fosse pra falar inglês era mais ou menos o Super Poção Mais ou menos isso aí O que que ele faz? Ele simplesmente cria poção pra você Vamos segurar aqui, todo mundo tá ligado que simplesmente a poção da velocidade, no máximo, é 8 minutos ou é 6 Você pode aumentar a velocidade dela, como também você pode aumentar o tempo dela É mais ou menos isso que ela faz Como também, você pode colocar uma poção pra ser um capiroto E você pode aumentar o tempo da poção que pode vir uma capiroto Isso é muito foda, porque simplesmente Isso você meio que não precisa mais vender capiroto no seu servidor Você é só vender poção, tá ligado? É mais ou menos isso que a gente vai fazer É, eu vou entrar no site dele aqui, mais ou menos aqui, ó Eu vou entrar no site, eu vou mostrar uma curiosidade também Que é bem importante Eu vou aqui em File Aqui em File vai ter as versões aqui Só que eu estou utilizando a versão 1.7.9 Ou melhor, 1.7.9 Não, eu estou utilizando a versão 1.7.2 Por quê? O meu servidor é 1.7.9 Só que ele fica dando erro pra mim Então eu coloquei a versão mais antiga Que não cada versão mais antiga É de 2014 A 1.7.2 É, R03 Eu estou utilizando esse e está de boa pra mim demais É, vocês podem tentar usar a versão 1.7.9 Não sei por que deu erro do meu lado Mas deu erro Não foi conflito com nenhum tour Eu vou deixar bem claro Eu não sei por que deu erro A versão 1.8 eu não testei no meu servidor Mas eu estou ligado que existe poções novas na versão 1.8 E se você tiver um servidor na versão 1.8 Eu consigo vocês colocarem Bom, vamos falar sobre os comandos Os comandos eu vou mostrar pra vocês Como também os comandos ficam na descrição do vídeo Que no caso os comandos são bem simples Se você colocar barra Potion No caso vai aparecer todos os comandos pra você utilizar Aqui no caso Potion Efeito Aqui no nome do encanto Que a gente vai colocar Artura de habilidade Que é em segundos O level que todo mundo conhece E o play Que no caso a gente pode utilizar em nós mesmo Aqui no caso vai ter o Pontio Create Que no caso a gente vai criar um potinho E nesse potinho Simplesmente A gente pode dar Assim Pra qualquer pessoa Ou mesmo vender nos aldeões Que eu já fiz um vídeo Ensinando como colocar o aldeão no seu servidor Normalmente podemos dar um kit Que no caso eu não sei Como utilizar esse comandos Eu depois vou pesquisar É Potion All Aí você seleciona a poção E mais A durabilidade E o level Que no caso Vou logo deixar uma coisa bem clara Aqui no caso Se você colocar É pra todos os plays E o raio aqui Mais ou menos Rádios Rádios Mais ou menos Eu acho que é rádios Mais ou menos Eu acho que é a distância Se eu estiver falando errado Me corrigem Aqui no caso Pra todos os plays Vê a lista De encantamentos E por aí vai E aqui embaixo Vai ter as permissões Claramente Se você for liberar Essas coisas de kit Vocês vão liberar isso aqui Eu não vou liberar Nenhum kit Porque simplesmente Eu vou liberar mais poção Porque eu vou vender Lá no servidor Beleza Eu já estou aqui no servidor Você pode perceber Eu estou lá na mina PVP E mano Vocês podem perceber Que eu estou morrendo de fome Por que que eu estou morrendo de fome A lógica é essa realmente Porque tipo Eu quero que Eu quero Eu quero sofrer dano E nesses danos Eu quero Meio que Regenerar Com Com as poções Que eu vou pegar Então Vamos pro nosso primeiro comando Que no caso Um desse microfone É que O teclado fica bem na frente Eu não consigo ler Mas vamos lá O primeiro comando Que você vai dar É o potion Para você ver os comandos Que a gente vai dar Nunca lembrando Os comandos Vai ficar tudo na descrição Apertando o end Vai ter todos os comandos Mas eu vou colocar O barra potion create Porque a gente vai pegar Um potinho Logo Ah não Vamos colocar Potion list Que no caso Vai prestar todos os encantamentos Que a gente vai usar Só que eu vou utilizar O regenering Regen Vou utilizar o regen Para quem não está ligado O regen É para regenerar Tá Aqui eu vou colocar regen E agora O primeiro Os primeiros São o tempo O tempo máximo Tipo Para ele vai regenerar Por quanto tempo Vou colocar 30 segundos Igual o da capiroto O nível dele Eu vou colocar 5 Para o que ele está ligado A capiroto também é 5 O raio Eu vou colocar o que Vou colocar 2 Vai E eu posso colocar o nome do play Mas eu não vou colocar Vou apertar só Apertando ele Vai vir Essa poçãozinha Que vocês podem perceber Que ela vem modificada E aqui o tempo Eu vou lá Dar ATP no mundo Vou dar ATP no mundo Coisa aqui Arenas Vou sair no mundo de lava Eu vou beber a poção Você pode perceber Já regenerou Vamos pular na lava Você pode perceber Está me regenerando Lembrando que é o nível 4 3 no caso Deixa eu ver se é o 3 Esse é o 5 Você pode perceber Que é o nível 5 Pode perceber E ele está em 30 segundos Regeneração dos servidores Por 30 segundos Não existe Vou deixar uma coisa bem clara Isso também é muito importante Você pode ver Que eu estou com fome ali E eu estou sofrendo dano Deixa eu ver aqui Não dá mais tempo Para eu pular Para esse lado aqui E vamos colocar Vamos aumentar a potência dele Que no caso Vamos colocar 10 Lembra galerinha Vocês tenha cuidado Do que vocês vão colocar Nas poções Está ligado Se você colocar uma poção errada Ou se um administrador Se eu não souber configurar Está ligado Que pode dar merda No seu servidor Então simplesmente Eu vou beber Essa aqui novamente Essa aqui Em 30 segundos Vamos pular na lava Você pode perceber Que mal leva o dano Você pode perceber Eu levo o dano Mas o dano Eu já volto Então tipo Essa aqui Eu acho que esse é o nível Para capiroto Está ligado Esse é o nível da capiroto Onde o cara Vamos ver se eu consigo Chegar no outro lado Claramente Eu vou utilizar Outros comandos Aqui para vocês verem Tá gente Deixa eu colocar Outro comando aqui Vamos colocar Vamos apagar Isso aqui Vamos pegar Outro aqui Vamos pegar A A A gente pode pegar Invisível A gente pode pegar Também A gente vai pegar Aqui Confuso Nossa Eu acho que eu vou beber Essa poção novamente Porque eu estou Morrendo de fome Mas isso aí Isso que é importante No vídeo Tá Vamos aqui Eu vou pegar Outro comando Aqui no caso Tem vários comandos Aí Se vocês falarem O inglês é melhor Eu estou vendo Aqui Eu estou vendo Agora porque Eu não estou sabendo Qual colocar Porque Eu acordei Agora Deixa eu ver Ah tá Vamos colocar O jump Deixa eu ver O nome desse aqui Esse aqui Que eu estou ligado Esse é para pular Mais alto Tá ligado Então no caso Eu vou colocar Os minutos O nível dele Eu vou colocar 5 E o raio Eu vou colocar 5 Ah vou explicar Uma coisa Eu esqueci de falar Essa coisa Se for realmente O raio No caso Se você Dropasse Essas ponçãozinhas Estou apertando O botão errado Se você dropasse Aquelas ponçãozinhas No chão Aquelas que você joga No chão Tá ligado Opa Se você dropasse Aquelas ponçãozinhas Você simplesmente Conseguiria Era o raio Mais ou menos Eu acho que Isso é presente O raio Eu vou pegar Que a carne Aqui Porque Ficar com Morrer de fome Aqui é foda Deixa eu dar um pausa Aqui no vídeo Ok Vou ter no servidor Aqui Eu já comi Aqui um pouco Então eu vou Colocar Peguei essa Poção do junk Para quem não Quero ligado Esse aqui O cantamento Dele é 5 E o raio Dele é 5 blocos Então no caso Se eu beber Aqui Eu vou pular Um pouco mais alto Você pode perceber Que é o nível Que eu pulo mais alto Lembrando que Você pode colocar Você aconselho Você simplesmente Também utilizar Ah tá O que que eu falei Sobre os aldeões Você colocar Dentro da aldeão Para quem não está ligado Eu coloquei Meu servidor Tem esses aldeões Aqui Vocês podem perceber Então Eu vou colocar Para vender Você pode perceber Que no caso Eu já botei Para vender A regeneração De 3 De 30 segundos Que na minha opinião É uma de boa E outra de Um level 4 Que no caso Eu levo 5 De 1 minuto Que no caso É considerado Aquela lá Meio fortinha Eu vou colocar O dos cantamentos Porque eu estou testando Isso é muito bom Porque Tá ligado A galera Se a galera Quiser essa poção O cara Vem aqui E compra Pela esponja Que tem arena esponja Tá ligado Isso é muito Foda Para caralho Então mano Se você gostou Desse vídeo Dá um gostei Se inscreve No canal Lembrando Todos os comandos As permissão E o blog O blog não O site Que eu fiz O download Vai estar Na descrição Do vídeo Não esquecer De avaliar Se possível Comentar E até mais Tchau